Casa Estilo e Design, sua Casa Adelano. Bom, hoje nossa Casa Adelano recebendo amigos, convidados, com o nosso chefe Zeca Santos, Santos Sabores, a Santos Sabores da Rua Paraná, número 202, aqui na esquina da Joaquim Tábora. Bom, o nosso prato já está pronto e olha os aromas maravilhosos, hein? Conta um pouquinho para nós a finalização, então. A finalização é o seguinte, é creme de leite, deixa ele reduzir, certo? E hidratar o fapastas, só isso. Só isso? Só isso, sem segredo. Rapidinho, hein, Oswaldo? Exatamente essa é a ideia, não? A Ação dos Sabores, nesse caso, hein? Exatamente, Cláudio. Ação dos Sabores surgiu com uma ideia de massas artesanais, que nós desenvolvemos há dois anos. E depois montamos também um restaurante, onde fazemos essas massas, e não poderíamos ter um chefe como o Zeca Santos, um chefe premiado, fazendo só massas. Então, o restaurante desenvolveu outros tipos de pratos. Então, nós trabalhamos na comida contemporânea. E as nossas massas são colocadas também em outros restaurantes, em Santos, no litoral norte, e agora chegando a São Paulo também. E estamos muito felizes, somos uma casa nova, temos um ano somente de restaurante. Aliás, muito simpático o lugar, né? O lugar é agradável. E a vontade inicial realmente era de trazer Santos, ter de novo casas como antigamente teve, de comida artesanal. E Santos hoje, felizmente, está voltando a ser o que era na gastronomia. Teve um hiato, parou no tempo e hoje está retornando. E a Santos Sabores, acredito que esteja colaborando com o resto. Perfeito. Bom, Zeca, quero ver esse prato ficando bonito agora, né? A apresentação, né? Vamos lá. Vamos jogar. Bom, para harmonizar a sugestão, duas válvulas, também nosso... Chefe Zeca Santos e, naturalmente, da Galeria do Vinho, o nosso Bianchino. Mas ninguém melhor do que o Sábio Soares para nos contar um pouco sobre essa joia, né? Da Galeria do Vinho, o Bianchino. Bianchino é um vinho da Távola, também a de Vale Unite. É um vinho feito de 100% da uva Cortese, que é uma uva muito refrescante, muito aromática, que me lembra até a carambola. Uma carambola no ponto, ela é uma delícia. Ela é muito refrescante, ela tem uma acidez que refresca. E esse vinho, para mim, é igual. É um vinho refrescante, um vinho leve, um vinho de varanda, um vinho da piscina, um vinho descontraído, um vinho com peixe simples. Você vai grelhar um peixe, vai jogar um azeite de oliva em cima, um suquinho de limão. Só isso, né? Leve, simplicidade, mas muito prazer. Bom, enquanto aguardamos, né, para apreciar essa iguaria de hoje, continuamos o nosso bate-papo aqui, que estava gostoso demais, né? Você falava justamente, Adilson, da questão das sensações, né? O vinho, igualmente, tem essa coisa da sensação, né? De trabalhar textura, a gente percebe cor, né? Como tudo isso agulça? E vamos lá para a galera, de novo, na arquitetura. A gente está falando de líquido, mas pensando na arquitetura, não é diferente, né? Todo o contexto que você vai brincando, não? É, é, é... Estou fazendo uma conexão forçada com a arquitetura? Não, não está fazendo uma conexão forçada. Eu acho que, realmente, a mesa hoje, que foi montada aqui na Adelano, ela é perfeita, assim, para falarmos sobre essa questão de sensações, né? Porque aí eu estou aqui pensando na alimentação, né? A forma como a comida é servida e a influência da luz sobre os ingredientes que foram preparados, e aí o aroma, né, que resulta numa sensação de alegria ou não, né? No caso, hoje, de alegria. Mas tudo isso tem, sim, o seu comparativo com a arquitetura, com a decoração. Porque os acabamentos que são colocados dentro de um projeto que é criado, que é, na verdade, o universo daquele personagem que a gente escolheu, que é o cliente que nos escolheu, nos contratou, ele também vai sofrer alguma alteração, ou quando eu penso no material que eu vou colocar, eu tenho que pensar também nas incidências da luz, na forma como aquilo vai ser apresentado, no uso e tudo mais. E que vai gerar uma sensação à pessoa que vai entrar. Você sabe que o Adilson, né, no caso, que é um fotógrafo, ele tem uma sabedoria incrível no ramo de fotografia, mas também quem anda com ele aprende um pouco, né? E essa questão da iluminação, eu digo que eu aprendi também bastante com ele, porque na hora que a luz é projetada no imobiliário, né, aquele efeito teu inicial, ele pode ser bom ou não, pode ser completamente ao contrário. Isso é uma verdade, né, Fabrício? É, e isso vai resultar nas sensações, que eu acho que, sem querer, foi o tema da nossa conversa de hoje, né? Como essa que eu vou ter daqui a pouco. É, mas é muito interessante esse aspecto. A gente está justamente trabalhando, estruturando o nosso estúdio, o nosso Antárté Cor, tem todo um outro, um outro approach, né, uma outra maneira de pensar, porque, claro, que vai aparecer no TV, então tem uma outra cara, mas um elemento muito importante, a gente tem pedido muito para a Schirley, que é a arquiteta que está cuidando disso, né, é a questão da luz, né? Para não ficar uma luz chapada, né, porque, como eu também estudei um pouco de fotografia e tal, a sensação é diferente, né, e a arquitetura, as nuances ou nuances que você quer dar no mobiliário, numa tela, numa escultura, sem essa luz é impossível que o resultado aconteça. E quase sempre a gente poderia pecar, pensando que a iluminação para a TV vai ser uma iluminação chapada, lisa, né, sem essas nuances, esses contornos, sem luz e sombra, que é, na verdade, o que encanta, né, até na hora da comida, como você mesmo colocou, né, Eduardo? Sem dúvidas. Quando estava na fase de elaboração do projeto dos Santos Sabores, arquiteto, é muito interessante, porque discutindo a luz, né, quer dizer, não, no restaurante, você não pode, a luz tem que ser de tal forma, não incidir aqui, ali, foi, nossa, quanto detalhe, né? Quer dizer, isso também no sentido de você estar num ambiente aconchegante, da luz, estar, né, focando exatamente onde tem que focar, quer dizer, muito interessante. Perfeito. Bom, acho que está na hora da gente ter outras sensações agora, né? Afinal de contas, o prato está lindo. Parabéns, Zeca. Obrigado. Está maravilhoso agora, é hora da gente experimentar, mas antes... Um brinde. Um brinde a esse encontro, né, às boas amizades, aos bons encontros, e vai. E ao sucesso. Obrigado a vocês, Flores, agradecer por compartilhar um pouco do seu pensar conosco. Ao chefe Zeca Santos, da Santos Sabores, ao Oswaldo Sérvulo, também da Santos Sabores, compartilhou conosco também as suas ideias, ao fotógrafo, ao Gilson Félix, e ao nosso arquiteto, o Fabrício Fóregue. Bom, que a gente tenha outras oportunidades, outros encontros, para compartilhar um pouco dos bons prazeres da vida, principalmente esses encontros de amigos. Mais um brinde para finalizar esse encontro. Que sejam sempre geniais, eternos, maravilhosos. Obrigado a vocês. Obrigado a você. Vamos para um rápido intervalo, começamos, mas voltamos já, já. Vamos para um rápido intervalo. Estilo, se tem ou não. Das Marias, Uma questão de estilo. Uma boca saudável, um sorriso gostoso, não tem quem não goste. Não tem. E aí, uma boca saudável, Uma boca saudável, LUSTRI CENTER LUSTRI CENTER Urbans, looks descolados para homens antenados. Urbans, Shopping Pátio Iporanga, Santos. LUSTRI CENTER Galeria do Vinho by Sávio Soares Selections. A melhor seleção de vinhos artesanais. Tradição e elegância para celebrar momentos inesquecíveis. Galeria do Vinho. LUSTRI CENTER LUSTRI CENTER LUSTRI CENTER Gzinho .